Hello, ladies and gentlemen, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez a gente vai continuar aqui a nossa série de Turmoil, é isso mesmo, a gente tá mandando muito bem nesse jogo, mas lembrem, é só o nível normal, o nível Expert aguarda pra destruir o meu coração, vocês vão ver só, eu tô vendo outras pessoas jogarem Expert e é difícil pra caramba, eu acho que eu vou acabar apanhando, mas vamos lá. Então, Raul, antes de mais delongas, nós vamos lá direto para o, vamos ver primeiro Stock Auction, quanto é que ele tá vendendo? 5%, eu quero 5%, 20 mil, 20 mil, não, 25, foi, comprei, 24 mil, meu personagem, o Joshua aqui, ele falou, Yippee, K-A, K-A, Yippee, K-A, eu não sei o que significa isso, mas vamos lá, o que a gente tem agora, a gente tem 25% enquanto os outros tem só 10%, vamos lá, vamos comprar aqui o Land Auctions, esse que vai ser o nosso primeiro compra aqui no mapa de gelo, eu vou escolher aleatório, sei lá, vou escolher ali em cima, vamos ver, sei lá quanto é que vai tá aqui os números, talvez a gente pegue uma terra boa, por sorte, a minha fábrica tem novos equipamentos para aumentar o tamanho dos pockets dos lugarzinhos onde ficam os gases, ok, vamos dar uma olhada, o que que tem aqui? Velocidade, o que que é? Ah, dá pra aumentar a velocidade da perfuração da terra, e se eu ativar todos os cantos de um pipeline, dos canos, né, colocar os canos em quadrado, por exemplo, e fechar todos os canos, causam eles aumentar a temperatura, mas eu não tenho 60 mil pra fazer isso, cara, então a gente vai ficar sem essa por enquanto, vamos ver o que que tem aqui, Kyle, 92 acima, 94, oh, esse aqui, right in, can't be more right, Ah, muito bom esse aqui, é muito melhor que esse, por exemplo, é, ó, esse aqui é 94, custa 5 mil e pouco, é, eu vou pegar esse aqui, 5 mil e pouco é ótimo, 94 também é muito bom, vamos ver o workshop, tem alguma coisa, o tamanho do radar, nível 3, mas eu não tenho dinheiro ainda, e o que que tem nos estábulos? Só o tamanho do quanto? Pode ir até 40 cavalos, acho que é só isso que a gente tem pra fazer nessa aqui, eu não tenho dinheiro pra comprar as paradinhas, então vamos lá, sem mais delongas, vamos cavar e pegar o petróleo, dozers, já coloca 3 aqui, vamos lá, agora a gente vai mandar bem nessa aqui, é concentração total agora, é o modo concentrado do Max, viu só? Oh, onde? Onde? Aqui, 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 boa, gostei, vamos colocar aqui, vamos colocar pra cá, vamos ver quanto é que a gente acha óleo, oh, achou nos dois, muito bem, a gente já precisa colocar, então, pelo menos, 6 cavalos aqui e vamos vender para esse lado, caraca, eu acho que tava mó alto isso aqui, quando eu comecei a procurar, já vai, cara, eu já vou aí pegar o negócio, eu acho que eu preciso de mais, hein? Uh, uh, ah, talvez eu tenha que separar melhor os cavalos e tal, beleza, agora acho que a gente já tá cheio aqui, vamos colocar um mais ou menos aqui, sei que não é perfeito, mas melhor que nada, vamos descer um pouquinho aqui, vamos descendo aqui de boa, acho que a gente vai achar o óleo logo mais aí, vamos descendo de pouquinho em pouquinho, é, tá longe esse óleo, tá longe, hein? Achamos, tá aqui ó, achamos o óleo, perfeito, muito bem, era esse, cara? Era esse, o dozer sumiu, então quer dizer que era esse, vamos colocar mais dois dozers, eu vou colocar duas, umas 4 ou 6 moles aqui, pronto, 8 moles, pra procurar gases pra gente, ou, ele achou mais óleo ali, tô pensando em puxar um por aqui, ó, na verdade ele tá ali, ó, eu tô vendo, ó, colocar assim, e vamos colocar até aqui, ó, pronto, assim, puxa cada vez mais, vamos vender pra esse lado aqui, que tá valendo mais a pena, e vamos cascar cavalo aqui, ó, eu tô colocando o cavalo no céu, ele não tá deixando, pô, vamos ver, vamos vender tudo pra cá, vende tudo pra cá, vamos cavar tudo aqui, ver qual é que é, a gente achou um bagulho de gás aqui, e um bagulho de gás aqui, só que é bem pequenininho mesmo, então não é tão bom, vamos ver aqui se a gente consegue colocar pelo menos 15 cavalos, beleza? e colocar o upgrade deles, ótimo, assim eu já posso pegar e colocar uns upgrades loucos aqui, caso seja necessário, ok filho, eu já tô indo aí, vamos ver, é aqui que você tá querendo que eu vá, é, vamos pôr até aqui, a gente dá nível 2 aqui, ó, não, não é tão bom esse, mas beleza, vai, beleza, vamos lá, vamos encher os bolsos de petróleo aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou colocar mais alguns dozers aqui, eu não sei se eu vou usar o gás nessa, porque não vale muito a pena, às vezes, esse aqui tá subindo, vamos troca de lado, ok, você achou mais coisa aí dozer, ok, vamos puxar então, ah, fuck, esse aqui não dá pra cortar, né, não dá pra dar intersecção, vamos só dar uma pesquisada aqui, o óleo tá quase esgotando aqui, então a gente pode, ah, bom, vamos puxar daqui, ó, acho que é uma boa puxada aqui, ah, deve ter por aqui, em algum lugar, vamos dar uma pesquisada, acho que tá logo aqui, aí, já achei, tá logo aqui, ó, ótimo, perfeito, mais óleo, mais óleo, ótimo, 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 aqui acabou, não, aqui ele tá falando que tem mais, vamos dar uma pesquisada, eu acho que tá por aqui, né, tá aqui, ó, essa poça de óleo aqui, vou passar, e entrar aqui, beleza, tem outro aqui que ele falou que tem, ótimo, a gente pode puxar outro aqui, ó, e a gente vê como é que fica isso aqui, ok, cada vez mais óleo, vendendo tudo por um lado só, maravilha, tem outro óleo aqui, deixa eu procurar aqui, dar um search aqui, o que vai ter aqui, Gabá, aqui, ó, outro pocket gigante de óleo, vim até aqui, até aqui, perfeito, vamos acelerar isso aqui, ah, deixa eu dar, colocar nível 3 aqui, acho que nem precisava, mas beleza, aí, nível 3 nem precisava, tá muito fraco aqui o esquema de óleo, vamos botar nível 2 nesse, tranquilo, tamo vendendo aqui, vamos colocar nível 2 nesse aqui, e colocar até 20 cavalos, vamos vender tudo pra cá, tranquilo, ó, o outro lado tá crescendo também, hein, é, pessoal, vamos deixar vazar aqui, pelo amor de Deus, hein, o outro lado tá vendendo pra caramba ali, na verdade, tem que ter esse óleo aqui, a gente podia conectar ele aqui, sei lá, quando acabar esse óleo desse lado aqui, não sei, vamos ver se a gente faz isso aqui, ó, fazer isso, e, não era bem isso que eu queria, ah, não, ficou tudo louco aqui, não era bem isso que eu queria, mas beleza, vamos ver se vai ficar bom ou não, beleza, caiu o valor ali, 90 e pouco, aqui secou tudo, secou tudo aqui, a gente podia fazer um esquema pra puxar esse gás que tá aqui, ver se ele aumenta alguma coisinha, vamos ver se eu colocar ele aqui, qual é que é? Se eu fechar esse aqui, vamos fazer assim, ó, fecha aqui, é, mas aí não tá pegando óleo, né, eu tinha que tá guardado óleo, é, cabeçudo não deu certo, aí, ó, tá puxando só por esse cano aqui, colocar nível 2 nesse, nível 3 nesse aqui, sei lá, puxar cada vez mais, vamos ver, aí, tá puxando bastante óleo, eu acho que deve ter acabado já o óleo todo, de todo lugar aqui, vamos vender tudo que dá desse jeito, puta, tem mais aqui, cara, e eu não peguei? Aqui, aqui, e aqui, tem mais óleo aqui, ótimo, vamos puxar daqui pra cá, Uh, bateu na pedra, ahn, puta, é tão pouco, mas beleza, vai, puxa daqui e aqui, e bota nível, oh, caraca, bota nível 2 aqui, aqui e aqui, beleza, puxar cada vez mais óleo, beleza, não é perfeito, mas é o que tem, não é perfeito, mas é o que tem, vamos colocar mais dois dozers, vamos ver se eles acham, tem que aumentar aqui pra nível 2 aqui, esse e esse, e vamos, vamos puxando aqui, vamos, 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 vamos acabar com o óleo logo, tá vendendo bem, bem caro, a gente não vai usar o gás nessa, porque eu acho que não vale a pena, apesar de, tem só dois pockets, parece, aqui, vamos ver, mais um loser, dois losers aqui, eu não lembro se eles acharam ou não, eu acho que eles não acharam nada, não achou nada, então é o último óleo, aí, acabou tudo, vendemos, parou, 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 vende, 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 stop level, boa, aí, conseguimos, conseguimos dois bônus aqui, beleza, 27 mil, eu acho que foi bom pra gente assim, não foi o perfeito, mas a gente ainda lucrou mais que essa galera que joga mal pra caramba, vamos lá, vamos mais um, vamos mais um level aqui, é, Town Hall, Stock Auction, vambora, quanto que eu tenho aqui, 2%, eu só vou comprar se for 8 mil, 8 mil é o meu, falaram que até 5 mil vale, mas 5 mil pra cada porcentagem, eu vou colocar 3 mil pra cada porcentagem, vou pagar 6 mil só, só 6 mil eu compro esses 2% aí, beleza, ela comprou por 10 mil, 2%, tranquilo, não tem problema, vambora, vamos lá, já pegar aqui a nossa terra, a próxima terra que a gente vai pegar, o que a gente vai pegar aqui, eu vou pegar perto desse 40 e pouco aqui, velho, apesar que aqui tinha, bom, eu posso escolher, né, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, beleza, acho que vai ser ótimo aqui, beleza, 2 milzinhos só, a gente tem 33 mil, dá pra gente fazer alguma coisa aqui, a velocidade de, ok, aumentar a velocidade, eu não sei se vale a pena ou não, vamos ver o que o pessoal tá oferecendo, 61, 64, não, não vou pegar nada aqui, e esse aqui, size 3 do scanner, tô pensando em juntar pra pegar esse termal aqui, deixa eu pensar, é, é isso mesmo que eu vou fazer, vamos lá, só escavar, vamos ver se a gente pega uma terra boa, 1, 2, 3 dozers, vambora, procurem, aê, 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 colocar um só por enquanto, vai, sim, aqui e aqui, desceu, desceu, caramba, eu odeio quando eu começo a descer muito, que aí pode ter pedra e eu não achei até agora, coloca 1, 2, vende pra esse lado aqui, aqui, aqui o outro óleo, aê, coloca mais, troca de lado, beleza, vai lá, vai só trocando a galera aqui, e a gente vai comprando cada vez mais, pensando se dá pra pegar uma bomba só, e jogar ela pra cá, ó, trazer o cano pra cá, e a gente pegar o óleo que tá por aqui, em algum lugar vai ter um óleo aqui, vamos ver, vamos ver, aí, achamos, aí vai ficar cada vez melhor, que vai ter cada vez mais, dá pra pôr um pra cá também, se quiser, então vamos lá, vamos vender tudo pra cá, vamos lá, coloca 4, 10, 10 é bom, pra começar, 10 é bom, tem que ficar esperto dos dois lados agora, tá caindo aqui, a gente vai colocar um silo aqui, e parar, parar de, de vender, guarda tudo, esperar subir acima de 1, pra colocar, vamos colocar silos, não tem problema, não tem importância, colocar um silo aqui, a gente faz um, um super silo se precisar, ó, ali vai ficar acima de 90, a gente pode vender tudo pra lá, vamos ver, ó, foi, vende tudo pra lá, 10 vendendo pra lá, boa, ok, vende tudo pra lá, vende tudo pra cá agora, tudo pra esse lado aqui, sempre acima de 1, vamos tentar ficar sempre acima de 1, 15 cavalos, vende tudo pra cá, beleza, acima de 1, vamos colocar algumas moles agora, pra procurar óleo, óleo e, e diamantes, ou gases, etc, que a gente pode achar, tá vendendo bastante aqui agora, ó, a gente achou mais um aqui, um pocket gigante aqui, parece, e a gente pode fazer na verdade nível 2 aqui, ó, e correr até lá pra pegar aquele grandão ali, ó, isso aqui é gigantesco, esse aqui é gigante, cara, eu vou colocar nível 2 nesse, e nível 3 nesse aqui, nossa, gigante, uh, bateu numa pedra, ok, apesar que eu não queria fazer isso, mas vamos colocar um aqui, e tentar desviar dessa pedra, eu acho que ela é pequena, boa, aí, a gente coloca agora nível 2 aqui, nível 2 aqui, nível 2 aqui, beleza, e vai vir muito óleo, eu vou colocar até 25 aqui cavalos, ai, tá vendendo muito baixo, tá vendendo muito baixo, cabeçudo, tá vendendo muito baixo, não vende, não vende, guarda, guarda aqui no super silo, eu vou trazer tudo desse jeito, nossa, tem muito óleo aqui, tem muito óleo, muito óleo, mas não tem quase nada de gás, esse é o problema, vamos puxar aqui, tem que pôr cada vez mais, vamos aumentar aqui as carroças, guarda tudo isso aí, pessoal, vamos guardar tudo, e eu vou colocar mais um silo aqui, vou fazer só uma bomba, só uma bomba, a gente pode juntar esses aqui de novo, ali vai passar de 1, vende tudo ali, caraca meu, quase não tá dando, vende tudo aqui, vende tudo pra lá, bora, vende tudo pra lá, vai, vende, 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 coloca mais cavalos, eu não posso mais ter cavalo, 25 é o máximo, ah, ferrou, 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 vem, junta, junta, coloca mil aqui, ae, junta, oh, aqui tá mais caro, aqui tá mais caro, vende desse lado, vende desse lado, é só segurar o botão, eu fico clicando que nem um louco, vende, 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 e para, 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 beleza, segura, guarda todo o óleo, vai guardando, enche o silo, enche o silo, a gente pode agora na verdade puxar, deixa eu dar uma olhada, dar uma pesquisada aqui, dar uma pesquisada aqui grande, beleza, eu posso subir aqui, e chegar até ali, naquele óleo que tá ali, firmeza, vambora, guarda o óleo, guarda o óleo todo, batendo uma pedra aqui, vamos subir, tentar descer aqui, aí, beleza, conseguimos, vamos pegar mais uns dozers aqui, tentar pegar se tem algum lugar, que eu não tô descobrindo ainda, vamos guardar todo esse óleo, vixi, tem outro aqui, ai, caraca, tem outro aqui, vamos dar uma procurada aqui, qual o tamanho desse pocket de óleo aqui, vixi, é gigantesco, meu, ok, vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso aqui pra cá, deve estar aqui, nessa parada, vamos guardar tudo, vamos vender tudo pra esse lado aqui, vende tudo pra cá, vende tudo acima de mil, de um, ae, vende tudo acima de um, e guarda, guarda tudo, beleza, guarda tudo, ah, meu, onde é que tá essa porcaria desse óleo, que ele tá mandando eu comprar aqui, ah, tá atrás desse negocinho, tá bom, não é o melhor que tem, mas vamos puxar daqui pra cá, daqui pra cá, e, aqui tem outro aí, você tá falando? Vamos dar uma olhada aqui, o que que tem aqui, ok, aqui tem outro, vamos puxar daqui pra cá, ah, vamos aumentar aqui, deixa eu pensar, caraca, meu, tem muito óleo aqui guardado, vamos lá, vai juntando, vai juntando, e a gente vende aqui, ixi, não era, era aí ainda? Onde é que era, cara? Pra cá? Eu achei, não achei, ah, eu achei, vou colocar mais um aqui, ó, vamos vender tudo aqui, vende tudo pra cá, beleza, vende tudo pra lá, vende tudo pra lá, vinte e pouco, um, vinte e um, um e vinte e um, guarda tudo, nossa, tem muito, muito, muito ainda aqui, vamos botar nível três aqui, beleza, vai, 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 vende pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, vende tudo lá, um e quarenta e nove lá, um e quarenta e nove, cara, vamo lá, vamo lá, vamo lá, lota isso aqui, vixi, tá no último mês ainda, mas tem muito óleo, muito óleo ainda, vamos colocar nível dois aqui, vamos tascar aqui, vamo lá, vamo lá, suga a maior quantidade, vai vendendo, vende, 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 dane-se, dane-se, dane-se que tá baixo, vende, vende, vende pro outro lado agora, tem que vender, tem que vender, não tem jeito, vende, 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 caraca, não consegui puxar todo esse óleo, era muito óleo, meu Deus, mas lucramos 42 mil sem gás, o que é muito bom, eu não utilizei gás ainda, tamo com 73 mil, lucrei mais que todo mundo ali, peguei um bom lugar ali, vamo mais um, vamo pegar aqui um stock auction aqui, eu não queria comprar nada, porque eu quero comprar a parte ali de, de gás, né, pra aquecer o gás, ver o que acontece, pra eu testar isso aí, puta, mas o foda que tá nos 5%, hein, 5% dá vontade de comprar, 5% dá vontade de comprar, dá vontade de comprar por 25 mil, 25 mil, beleza, ele comprou aqui, 10% tá com 15% agora, ele tá vendendo cada vez mais agora, a gente já tá bombando aqui de porcentagem, tem já 40, 49, 59, 61% vendido, faltam 40% pra ele vender tudo, vamo olhar aqui o loan de auction, como é que tá, qual é que é que tá rolando aqui, blá 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 blá, ah, o pessoal quer ficar ali, né, eu não ligaria de ficar aqui, por exemplo, acho que não tem problema, é, mada f***, beleza, o loan de 64 pode ser que seja bom, vamo ver, ele quis ir lá no 65, foi bom também pra ele, mas é que lá em cima tá com pouco, né, ok, tranquilo, already mined, vai ser, o meu é o que tinha mais aqui, não, era o 65 que tinha mais, beleza, vambora, vamo lá, deixa eu olhar aqui a parte de thermal, ah, sim, vamo dar uma olhada como é que funciona essa parada, ixi, tem outro thermal, ah, gás vai expandir mais rápido utilizando o thermal process, ok, vamo, vamo dar uma olhada aqui, vambora, ah, vambora, 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 vamo escavar, vamo escavar, rapaziada, ah, se você achar gás, circule ele com, com, os canos, e ative todas as juntas, em looping, para começar o processo termal, ah, isso vai fazer o gás se expandir, ok, bacana, vamo colocar então, 3 dozers aqui, depois a gente coloca as molhes pra achar o gás, ok, a gente tem uma torre aqui, beleza, já vamo colocar uma torre aqui sem problemas, vamo ver, ele vai achar um outro aqui do lado, desce aqui, beleza, vamo colocar uma torre aqui, a gente puxa daqui pra cá, e aí começou já o gás, começou a abaixar um pouco, né, a venda do gás aqui, do óleo, o óleo tá muito, muito barato, eu não queria vender, desse jeito, caraca, meu, eu vou pedir empréstimo pra não vender, acredita, pra ficar guardando nos cavalos, cara, 50 e pouco, é muito pouco ali, 33, não, deixa subir, aí, vamos descer aqui, tentar pegar mais, é só eu ir comprando cavalos, e ir deixando estocado neles ali, em vez de tocar no próprio silo, aí, vamos, aqui o preço tá subindo, ó, vamos lotar cada vez mais, aí, acho que aqui já tá bom, vai, vende tudo pra cá, beleza, vende tudo, vendeu, continua vendendo aí um pouquinho, que eu preciso juntar um pouco de grana, vamos lá, vamos trazer agora pra cá, ver qual é que é, ok, ó, aqui tá mais caro, aqui tá mais caro, vende pra cá, vende pra cá, olha como mais fácil segurar o botão, muito mais fácil, ok, colocar então, até 15, ou, vende pro outro lado agora, vende pra cá, vende pra cá, enche, enche tudo, enche tudo, aí, beleza, vamos descendo aqui, procurando o óleo que esse cara falou que tem, ok, uff, tá bom, vai, vou apagar isso aqui, que eu não sei quanto tem aqui pra baixo, e aí, meu, cadê o óleo que você prometeu, cara, aqui, tá desse lado, beleza, tranquilo, para tudo de vender, guarda um pouco, vamos colocar algumas moles, aqui, 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 e aqui, beleza, as moles estão procurando gases, achei uma aqui, eu vou testar essa parada, para ver qual é que é, vamos vir para cá, faz a voltinha assim, em volta dela, do gás, vamos ver como é que vai ficar, uff, bateu aqui, eu não queria fazer isso, mas beleza, vai, vamos lá, vamos vir para cá, vende, para cá, vende tudo para cá, vende tudo, que eu preciso de um pouquinho de dinheiro, vai, isso vai vendendo aí, vamos lá, vim para cá, para cá, para cá, para cá, e para cá, beleza, fazer esse esqueminha, e agora a gente fecha tudo, e o que acontece, se eu fechar tudo, ah, ó, começou a ativar aqui o calor, muito bom, vamos tentar fazer esse aqui também, ver se a gente consegue fazer essa parada funcionar, ok, muito bom, muito bom, olha, está expandindo mesmo, ok, fecha tudo, e fecha tudo, muito bem, olha, está expandindo o gás, que da hora, o gás está sendo expandido mesmo, ó, tem um aqui que a gente não pegou, e tem um aqui que a gente não pegou, vamos lá, vamos colocar nível 2 aqui, e vamos vender para o lugar certo, né, senão o pessoal me xinga, bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar vender com gás aqui, deixa eu tentar colocar esse silo, aí, o super silo aqui, vende tudo para lá, beleza, aqui tem bastante óleo, vai dar bastante óleo para a gente bombar isso aqui, estou pensando até em trazer mais um aqui, coletar, para chegar cada vez mais rápido ali o óleo, aí, vai funcionar assim, ótimo, a gente vai vender para essa write ink aqui, ela podia crescer um pouquinho, né, só para virar um write ink mesmo, vamos lá, guarda todo o óleo agora, mil e pouco, a gente pode, na verdade, já colocar aqui, já colocar aqui, ó, perfeito, o gás expandiu aqui, aí a gente faz o seguinte, a gente vem aqui, ó, e já conecta ali, vamos ver se tem um outro gás por aqui, vamos pegar uma molha aqui, algumas molhas aqui, para procurar o gás para a gente, e a gente vai fazer esse óleo aqui, esse esquema aqui crescer, se tudo der certo, né, vamos ver, pegar aí, ó, vamos juntar tudo, vamos embora, o que aconteceu? Uh, achei um diamante, achei um diamante, aê, malandro, achei um diamante, velho, aê, que beleza, ok, vamos fazer o seguinte, vamos conectar aqui, só para acelerar, eu acho que sai, o gás sai mais rápido aqui, ó, se a gente tiver esse gás aqui, saindo, voando ali, vamos guardar tudo, eu quero guardar tudo, não cresceu tanto, quanto eu imaginei que ia crescer, né, esse gás aqui, mas tudo bem, pô, tem um óleo aqui, ó, que eu não estou pegando, vamos pegar ali, desce ali, junta tudo, pessoal, junta tudo, vamos esperar isso aqui bombar de coisa, acho que não vai ter muito gás para fazer o preço subir no nível que eu quero, ok, vamos bloquear aqui e tentar fazer isso vender logo, vai, vamos bloquear aqui, e desbloquear aqui, é, eu não vou ter dinheiro, peraí, ó, pega um empréstimo, beleza, eu vou desbloquear aqui, e aqui, e vende tudo para cá, vai, 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 vende, 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 vende tudo, vende tudo, puta, não é muito, não é muito, ferrou, não tem muito, ah, o gás já acabou, o gás já acabou, solta esse aqui, beleza, último mês, vende tudo para o outro lado agora, que está mais caro, aumenta o, aumenta a quantidade de óleo que pode carregar, aumente a quantidade de óleo que pode carregar, beleza, enche aí, pega todo o óleo que dá e vende essa porcaria, que está acabando, pô, está acabando, pô, enche tudo, enche tudo, nossa, o tamanho do bagulho que tinha, ganhamos só 12 mil, deu tudo errado, deu tudo errado, gastamos muito, não lucramos nada, foi uma porcaria isso aqui, puta, nessa eu mandei mal, mandei mal, zaz, olha isso, detonou minhas finanças aqui, droga, bom, tudo bem, vamos dar uma olhada aqui, a corrida para a majoridade das ações, está ficando excitada, lembre-se que a primeira pessoa que atinge 50%, se torna o novo prefeito, caraca, eu tenho que chegar em 50%, mas não vou chegar, vou, é, talvez, tem que continuar comprando aqui, vamos ver o stock auction aqui, qual é que é, não, depois eu faço isso, se não eu faço, depois eu saio do jogo, e não tem mais, então é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado do jogo, se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like, como se fosse amanhã, que me ajuda demais com o canal, e como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,